Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço Febre do Aço E o vídeo de hoje tá muito legal galera, que nós vamos falar de caminhetes pequenos e funcionais Não, esse aqui não, é zoeira Pequenos e funcionais Não vacina nesse vídeo não, que você vai ver um monte de canivete E se você não é inscrito, se inscreve no canal Mas não é depois não, se inscreve no canal e se inscreve no canal agora Ele é de graça caramba E gostou do vídeo, dá um like É um jeito que você vai ajudar e vai fortalecer aqui o canal Febre do Aço E tá vendo o sino? Olha lá que beleza de cachorro também Ativa o sino, quando você ativa aquele sino, você recebe mais vídeos como este Então chega de conversa, bora lá pra bancada que eu quero mostrar pra vocês Esses canivetes pequenos e funcionais que são muito bons E eu tenho certeza que pelo menos de um vocês vão gostar Então chega mais aí Uau! E os primeiros canivetes pequenos e funcionais que eu quero mostrar pra vocês São esses dois aqui E para tudo aí Antes de começar, eu gostaria de agradecer a vocês Que nós chegamos a 100 mil inscritos Eita nóis! Vou ganhar a plaquinha, vou colocar a placa lá Ai meu Deus do céu Tudo isso graças a vocês Porque vocês que assistem aqui o canal Febre do Aço E sem vocês o canal Febre do Aço não seria nada Então obrigado a vocês inscritos Quando chegar a plaquinha de 100 mil Eu vou fazer um vídeo especial agradecendo a todos vocês galera Então fica esperto aí meu Dê uma olhada no tamanho do canivete Então tem gente que acha canivete agressivo e tudo mais Pronto ó Se você quer uma lâmina de corte e não quer um negócio agressivo Tá aqui ó Duas opções muito legais da marca Trevo Esse daqui vem com cabo de madeira no formato chips foot E esse daqui vem com cabo de chifre É shift acto? Sim senhor Olha aqui ó Cabo de chifre bovino Dá uma focada aqui por favor Aí Cabo de chifre bovino Muito bonito não? São pinados e super resistentes Se você for reparar ó Ele tem até um descascador de fio aqui na lâmina É um canivete pequenininho Mas super completo Tá aqui duas opções muito legais Pra quem gosta de canivete bem pequeno mesmo Esses daqui ó Você pode colocar tanto no chaveiro Você pendura isso aqui no seu chaveiro Ele é menor do que uma chave É muito pequeno mesmo Pequeno quanto Thiago? Vamos ver ó Ele fechado pra vocês terem uma noção 5 centímetros ponto 3 E ele aberto Os dois são iguais tá? Só muda o cabo aqui Ele é aberto 9 centímetros e meio Você vê Não tem nem 10 centímetros Mudando um pouco de formato Tamanho e função Nós temos esse canivete aqui ó E esse canivete aqui galera É da marca Luatec Ó Abertura tradicional manual Possui uma cava de unha Ah As talas deles aqui ó É feita em metal Presa por parafusos E contém um molhau Trava slip joint tá? É um canivete Dá uma olhada aqui no tamanho dele ó O canivete também é conhecido Como canivete de 3 dedos ó Porque você encaixa 3 dedos aqui só E você vai usar ele desta forma A lâmina preta em clipe E vem escrito aqui ó Luatec Canivete legal viu galera Ele é resistente E não tem jogo nenhum na lâmina E é bom dele também Que dá pra você apertar ó Porque são parafusos Dá uma focada Você aperta aqui Caso haja folga na lâmina Você aperta bem aqui E a lâmina vai ficar bem firme Esses canivetes pequenos galera São usados ó Porque são canivetes pequenos Que cabem em qualquer lugar Como um chaveiro ó Ou você coloca ali mesmo no bolso Já a Tramontina Vinha com esses canivetes aqui faz tempo ó Isso daqui Não sei ó Pode perguntar pro seu avô Pra sua avó aí Tem gente que tem ainda Esse canivete aqui ó Ele é da Tramontina Dá uma olhada aqui ó O T aqui ó Inox Ele é da Tramontina Olha o tamanho dele Então já de faz tempo Já vem esses canivetes Feitos aqui Bem pequenininhos E bem funcionais Vamos para outro modelo Saindo desse picafumo Aqui pequeno ó Você encontra Esse picafumo Que é um pouco maior Deixa eu fechar isso aqui Pra vocês verem ó A diferença do tamanho De um com o O Você vai encontrar ele Nessas duas versões aqui ó Ambos Vem com miniard Tá só que ó Um é um cordão Na verdade não é um lineard É uma correntinha E o outro vem aqui Com uma tirinha de couro mesmo Um cordãozinho de couro É o seguinte ó O funcionamento dele São talas Esse daqui pelo menos É tala de resina presa por pinos Tem um olhal aqui Pra passar a correntinha Ou um paracord A cava de unha Pra facilitar a abertura Mas já adiantando galera Ele é tão suave ó Não é muito Não vai abrir sozinho tá Mas ele é suave Que você nem precisa colocar A unha ó Você abre ele desta forma aqui ó Possui a trava Sleep joint Ele é bem firme ó Não é uma coisa molenga não E ele tem esse formato Aqui na lâmina Chipsfoot E eu gosto desse formato aqui Que ele não é tão agressivo Ele permite você furar né Se você chegar nesse ângulo Aqui você fura E também utilizar Pra descascar frutas Abrir caixas Essas coisas Esse canivete aqui é excelente Outra versão dele É essa daqui ó Em madeira também Que é a mesma coisa Vem com lineard aqui em couro Como eu já disse A abertura tradicional manual A única diferença É o cabo O cabo em madeira E se vocês gostarem Desses produtos aqui da CIMO Galera Vocês tem 20% de desconto Viu Usa o código FEBRE20 Pra ter 20% de desconto Nos materiais Que estão lá no site Da cutelaria CIMO Tiago mas você falou na CIMO A CIMO tem aquele canivete Pequeno lá O DALA 56 também É verdade galera O DALA 56 Deixa eu mostrar aqui pra vocês O DALA 56 Ele chega a ser Um pouquinho menor Do que esse pica-fumo aqui Porque o pica-fumo No total Ele tem 14 centímetros 6 de lâminas Eu não medi esse daqui Galera Desculpa Deixa eu medir esse aqui Pra vocês Ele tem 13 centímetros No total E 15 e 5,5 de lâminas Agora Se você for ver aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse aqui É o DALA 56 Dá uma olhada no tamanho dele também Ele tem 13 centímetros Ele é menor aberto Tá vendo E 5 centímetros e meio de lame Esse canivete aqui galera O que diferenciar ele dos outros Uma é a trava aqui Lockback Ou backlock Como eu gosto de chamar Que é uma trava muito segura Ela só vai fechar Quando você aperta aqui a trava E a abertura dele Que é feita pelo polegar ambidestro Você consegue fazer a abertura do canivete Com uma das mãos E claro Ele possui também Um clipe removível Aqui ó Que você pode tirar Com esses parafusos E também contém Aqui um olhau Pra você colocar um paracorte Ou algo de sua preferência Canivetes muito legais Galera E se você for ver Ele é menorzinho mesmo Do que esse pica-fungo Deixa eu organizar Essa bancada aqui Que tá muito bagunçada Ah meus amiguinhos Eu já tava esquecendo Deste canivete aqui ó Diabo Que canivete é esse Galera Esse aqui é um canivete Coleman E pra quem não conhece A marca Coleman É ela que produz Esses canivetes aqui ó Inclusive eu tenho dois Desse daqui Esse daqui é o canoi ó Produz também facas Barracas Olha essa faca aqui Full tang da Coleman Olha essa outra aqui ó Que eu acho muito legal Mesmo essa faca Cara Ela tem um cabo emborrachado E é bem resistente Produz diversos materiais Como garrafa térmica Faca Canivete Várias coisas Como vocês viram E esse daqui galera É um canivete que eu gosto muito É o Pick One Canivete que vem com um clipe de bolso E ele tem um corpinhaço Aqui ó Que você pode ver Só que as talas dele É em alumínio É um canivete bem leve A abertura dele é feita Pelo polegar ambidesto Aqui olha só que legal A abertura dele ó Eu consigo fazer Uma abertura rápida Ele não possui mola Tá galera Se eu fizer assim ó Ele fecha Ou fazer a abertura lenta E a trava dele É uma trava lá em eloque E é uma trava Que para bem certinho Aqui ó No meio da lâmina É uma trava até que segura Pra este canivete Então por ele ser pequeno Ele é bem funcional Cabe em qualquer lugar Se você fechar a mão Você nem vê Sem contar no clipe de bolso Que é um clipe profundo É aquele deep carry Que você enfia Sobe o canivete Você só vai enxergar o clipe Então esse canivete aqui galera Eu usei ele durante muito tempo Tiago eu entro no canal Pra ver um canivete E você me manda Uma enxurrada de canivete Faca Essas coisas Essa é a vantagem Você se inscrever no canal galera Todo vídeo que você assistir Você vai ver várias facas Vários canivetes E quem sabe você gosta de um Por exemplo Esses dois aqui ó Que eu já ia esquecendo Se você achou Esse aqui pequenininho Olha aqui o tamanho desse Só que Tiago É o seguinte Eu não gosto desse tipo De lâmina aqui ó Pica-fumo Você não tem o outro Tem Tem esse daqui ó Que é a ponta de lança Esse daqui é da Pro Só que já avisando vocês Ele não tem um acabamento Legal assim Isso daqui é canivete Para uso de trabalho Ou seja Você pendurar na sua chave Deixar cair Derrubar na caixa de ferramenta Você pegar Cutucar Forçar Pegar a ponta Fazer isso aqui Ele é feito de aço carbono Então se você usar Limpa ele depois Lava e limpa Porque senão a lâmina Enferruja Já esses daqui não São em aço inox Você vai encontrar ele Desse tamanho Nesta versão E nesse daqui ó Que tem uma ponta Em clipe Dá uma olhada Só que aquilo que eu falei ó O acabamento dele Você já consegue perceber Que é bem mais inferior Porém são canivetes Muito funcionais E resistentes Viu cara Sério mesmo Só que é Não vem nada afiado Ele vem cego Cego Então você tem que fazer A sua afiação Não é zoeira não Ele vem cego 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 Aqui é assim galera Eu mostro de tudo Mostro de tudo Para todos os gostos E para todos os bolsos Inclusive Quero mostrar um canivete Aqui para vocês Que eu nem abri ainda Que também é da Simbo Só que dá uma olhada nele São dois modelos aqui Que eu tenho Um em cabo de madeira E o outro com fibra de carbono Caramba Tiago Fibra de carbono e madeira Sim galera Sabe por quê? Porque eu tenho um canivete mirim Que eu vou pegar aqui Para vocês verem Em cabo de plástico E é este daqui Que é o meu xodózinho Isso daqui Para você pendurar no chaveiro Cara É a melhor coisa que você vai ter Então você vai ter Em cabo de plástico Você vai ter Em cabo de madeira E você vai ter também Em cabo de fibra de carbono Não é só isso não Você pode personalizar O seu canivete Como assim Tiago? Por exemplo Esse aqui é da minha esposa Vem um desenho De um gato aqui Você que escolhe o desenho Tá galera? Qualquer desenho Uma foto do seu pai Da sua mãe Do seu filho Do sua filha Quer escrever aqui Canivete muito louco Você escreve Você faz o que você quiser Escreve o que você quiser E coloca o desenho Que você quiser Como eu tenho esses dois aqui Nós vamos abrir Esses dois modelos aqui Para ver mais de pé E eles estão aqui Caramba galera Que legal Vem o meu Só que você pegar Você já sente mesmo A diferença do canivete Tá? Você vê que esse daqui É o de fibra de carbono É bem mais pesadinho Do que esse daqui Que é de plástico mesmo E aparenta ser mais resistente E o de madeira Aqui galera Que que é legal Por que que eu aconselho Esse canivete aqui Sério mesmo Uma dica aqui Muito legal Do canal Febre do Aço Por exemplo Quer presentear o seu avô O seu pai A sua mãe A sua namorada Tá aqui ó Uma boa opção Mas por que Tiago Você fala isso? Pelo seguinte galera Por exemplo Meu pai Meu pai tem 82 anos Ele já perdeu um pouco A acessibilidade Aqui na ponta dos dedos Sem contar que ele tem Diabetes também Então a unha dele É muito curta Para ele pegar Um canivete assim Esse aqui por exemplo Da Luatec Ele é bem mais duro Para ele pegar um canivete Desse Colocar a unha aqui E abrir Para ele é difícil Ele fica fazendo assim Para ele Então esse tipo de canivete Aqui ó Só com o dedo Aqui ó Eu não preciso A cava dele de unha É transpassada Você enxerga do outro lado Se você quiser Você encaixa a unha aqui Tudo bem Sem problema Mas Se você não quiser Não precisa Você só encaixa o dedo aqui Puxa Ele é suave Então por isso que eu falo Para as mulheres Não machucar a unha Não danificar a unha E os homens também Mais velhos Que já perderam a sensibilidade Essas coisas Para ter uma facilidade maior E ele vai ter esse canivete De pronto uso Canivete legal Que tem uma plega legal Tem essa lâmina diferenciada E um corte bom Ele vem com um corte legalzinho E ele vem nesses modelos Que eu mostrei para vocês Agora O que me impressionou Galera Foi esse daqui De fibra de carbono A cima mandou bem mesmo Ah Thiago É fibra de carbono mesmo? É É fibra de carbono mesmo E olha só Canivete legal Cara Esse daqui vai para o meu chaveiro É lógico Esse aqui No total É um canivete Muito bacana Contando com o olhau Porque ele tem um olhau aqui Contando com o olhau Ele tem 12 centímetros De lâmina Ele tem 4 centímetros e meio E esse olhau aqui Todo O canivete todo Feito a corte a laser Então por isso que você vai ver Esse acabamento aqui Bem melhor do que os outros E a mesma coisa Você tem 20% de desconto Nesses canivetes Aqui da Simba Nesse aqui também Thiago Todos esses mirinhos aqui Esses canivetes mirinhos aqui Eu vou ter também desconto Tem Usa o código FEBRE20 Para você ter os descontos E por último aqui O que eu queria mostrar É esse daqui Que eu já apresentei aqui no canal Que é muito legal É um canivete muito levinho Leve mesmo Quem carrega ali no bolso Nem sente É uma réplica Do canivete do Bear Grylls Esse aqui é um mini Bear Grylls Eu chamo assim Olha só Canivete legal Ele também É bem suave Para abrir Olha o clique que ele faz Que ele tem uma trava Backlock Fez um clique Tem um grip aqui em cima Que é muito bem feito Dá uma focada aqui Por favor Olha como é bem feito o grip Para fixação do dedão Ele fixa legal Tem a pega também aqui Três dedos Tá Cabe-se É bem econômico na mão Lâmina semi-serrilhada Isso aqui é bom Para você cortar Paracordes Essas coisas E ele vem com a lâmina cinza Em drop E o legal dele também É que você consegue Fechar o canivete Com apenas uma das mãos Canivete muito legal Então tá aí galera Espero que vocês tenham gostado Aqui das dicas Do canal Febre do Aço E muito bem Chegamos ao fim Espero que vocês tenham gostado E aí gostou meu? Ô Thiago eu gostei pra caramba Thiago eu gostei naquele De fibra de carbone Thiago parece ser um canivete bem legal Mas é galera Vou deixar o link lá na descrição E se você não é inscrito Você tá esperando o que? Para de vacilar caramba É Deus de amê É você mesmo caramba Se inscreve no canal E se inscreve no canal agora Porque ele é de graça meu E gostou do vídeo Dá um like É um jeito que você vai ajudar E vai fortalecer aqui O canal Febre do Aço E lembra do sino Ativa o bendito do sino Quando você ativa aquele sino Você recebe mais vídeos como esse Não precisa ficar triste que acabou Vai aparecer aqui ó Vários Kites É só você clicar em um deles E continuar assistindo o canal Febre do Aço Tá bom? Então beijo no coração Fica com Deus E até a próxima Uou Tchau 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 Tchau